Música Lidiane, recentemente a senhora fez um projeto, o que aconteceu? Eu coloquei no projeto que eu queria alugar um apartamento novo que nunca tinha que tivesse morado, tivesse todos os móveis planejados e perto de onde eu estudo. E há uns 15 dias atrás, uma advogada foi no escritório onde eu trabalho e ofereceu dois apartamentos. Eu visitei o primeiro, que era todo reformado, e ela me informou que tinha um segundo que estava inaugurando essa semana, se eu queria ver. Aí eu fui lá, vi e já estou com a chave, já eu já vou mudar. E ela está colocando tudo, todos os móveis, colocando ar-condicionado e estou pronta para morar. É importante ressaltar que da maneira como a senhora escreveu, do jeito que a senhora escreveu, aconteceu nos detalhes. Certinho. Eu tinha pedido no novo, que nunca ninguém tivesse morado, que se fosse perto do local que eu estudava e da sacada do meu apartamento, quando dialoguei, eu vejo a minha sala onde eu estudo. É um dos melhores lugares de São José Rio Preto. Vale a pena ser fiel, perseverar em Deus? Vale muito a pena ser fiel. Sempre perseverar. Ser fiel, perseverar, fazer os propósitos e crer que Deus é fiel para cumprir. Legenda Adriana Zanotto